Os primeiros meses do ano acabam pesando no bolso porque são muitas contas a serem pagas, né? Sem contar aquelas que viram do ano pro outro, né? Inclusive os compromissos referentes ao veículo, né? Que precisam ser pagos. Em 2023, os condutores estarão outra vez livres do DPVAT. Balança! Governador Valadares tem uma frota de quase 130 mil veículos. É o que aponta a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. E pelo terceiro ano consecutivo, os donos de veículos não vão pagar o DPVAT, que é o seguro obrigatório para indenizar os acidentes com vítimas. Levando em conta que a gente leva pra dentro de casa muitas taxas que a gente precisa pagar, tanto quanto a gente adquire o veículo, tanto pra manter esse veículo, é ótimo e seria bom se continuasse, né? Ajudou muito a economia porque é um desconto muito bom que dá pra todos nós. Em 2019, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro do PL, assinou a medida provisória que estabelece a continuidade do benefício, mas sem a cobrança. Em contrapartida, o Conselho Nacional de Seguros Privados editou uma resolução que reduz o valor do DPVAT. O DPVAT foi prorrogado devido a um excedente de recursos no fundo do seguro, como explica o delegado do Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, Eusébio Oliveira. O DPVAT, ao longo do tempo, ele teve uns valores bem altos para os proprietários de veículos. Ele chegou ao pico, o valor de R$ 105,65 para automóveis e R$ 292 para moto. E ele foi reduzindo gradativamente até que em 2019, o atual presidente editou a medida provisória, isentando do pagamento do seguro obrigatório para os anos 2021 e 2022. E devido até o momento ainda existir saldo na conta DPVAT, esse benefício foi prorrogado por mais um ano para o ano de 2023. A previsão é que logo que acabe esse saldo remanescente da conta DPVAT, ele volte a ser cobrado, mais precisamente para 2024. Eusébio ainda avalia que a isenção do imposto é benéfica. Qualquer coisa que venha a reduzir a despesa, considerando que nós já temos uma carga tributária muito alta, nosso IPVA é um valor relativamente alto, e ainda temos também taxa de licenciamento a ser paga, qualquer valor que venha a reduzir é bem-vindo de bom grado. Em começo de janeiro já, a gente só vem aqui... E a lista de material escolar? Nossa, mas vai dar certo, né? Ah, a pessoa postou que eu vou receber uma notícia boa até 23,59? É, até 23,59. É, eu falei ali, ó, você não desliga o telefone, se der meia-noite chegar notícia boa pra mim?